O Centro de Pesquisa Taylor do Hospital São José aqui de Criciúma recebeu um importante reconhecimento por parte da Bricknet. A Bricknet é a rede brasileira de pesquisa em terapia intensiva. O objetivo desse reconhecimento é demonstrar que a produção que está sendo feita em pesquisa científica pelos profissionais aqui do Centro de Pesquisa do Hospital São José, que foi inaugurado no ano de 2009 e de lá para cá vem conseguindo alguns reconhecimentos importantes, mas esse aqui deve ser o principal até hoje, e isso vai oportunizar automaticamente, através da pesquisa, um melhor trato com os pacientes. Então, o Hospital São José recebe, através do seu Centro de Pesquisas, este importante reconhecimento nacional.